Olá, ouvintes da Rádio CIDS, aqui é a Cristiana Martins. Estarei com você a partir de agora, conferindo a agenda da semana do dia 29 de setembro ao dia 5 de outubro de 2019. No domingo, dia 29, das 9 às 10h30, haverá atividade de yoga ao ar livre no Parque Lacourzière, próximo à Ponte Vermelha. A sessão custa 15 dólares por pessoa e pode ser paga no local. É necessário levar um tapete de yoga, ou uma toalha de praia, ou ainda uma manta e uma garrafa com água. O Parque Lacourzière fica no Chemin Marie-le-Berre, número 700, na Île-de-Sé. Das 10 às 14h, no La Estacion, acontecerá o mercado biolocal. Os produtos são todos orgânicos, com certificação, e vendidos pelos próprios produtores, que ficam a menos de 150 km de distância do mercado. O La Estacion fica na Rua Berlioz, número 201, na Île-de-Sé. Também no domingo, continua a Jornada da Cultura, com atividades gratuitas e abertas ao público, promovendo as artes e a cultura em todo o Quebec. A programação está disponível no site www.journedelaculture.qc.ca. Na Biblioteca de Île-de-Sé, das 10h30 às 11h30, teremos a atividade à hora do conto bilíngue, em francês e em inglês. A inscrição é obrigatória. A Biblioteca de Île-de-Sé fica na Rua Elgar, número 260, na Île-de-Sé. Das 11h às 16h, continua a exposição e demonstração de arte na Concessionária de Veículos Gravel, que fica na Boulevard René-Levesque, número 1007, na Île-de-Sé. Na segunda-feira, dia 30, no Centro Comunitário Elgar, das 13h30 às 16h, começará o curso de História da Música com Richard Turp, da Universidade da Terceira Idade. E às 18h30, teremos consulta pública sobre o ponto norte da Île-de-Sé. O Centro Comunitário Elgar fica na Rua Elgar, número 260, na Île-de-Sé. Das 15h30 às 16h30, na Biblioteca de Île-de-Sé, haverá o Clube de Quatro Patas para crianças de 7 a 14 anos. A inscrição é obrigatória. A Biblioteca de Île-de-Sé fica na Rua Elgar, número 260, na Île-de-Sé. Das 16h às 17h, no La Estacion, haverá a atividade de bricolagem de uma coroa de folhas com mégane marcote. A inscrição é obrigatória. O material será fornecido aos inscritos. La Estacion fica na Rua Berlioz, número 201, na Île-de-Sé. Para as pessoas interessadas em ciclismo, convidamos a participar de belos passeios de bicicleta com o grupo em formação Île-de-Sé de Bicicleta ao Ar Livre. Para fazer parte desse grupo, nenhuma forma física específica é necessária. As saídas acontecem a partir do Parque Elgar, nas terças-feiras, às 10h. Os interessados podem entrar em contato com a Sra. Marie France, através do telefone 514-767-4863. O Parque Elgar fica na Rua Elgar, número 260, na Île-de-Sé. Você está acompanhando a Agenda da Semana, do dia 29 de setembro ao dia 5 de outubro de 2019, aqui na Rádio CIDS com Cristiana Martins. Na terça-feira, dia 1º, às 19h, acontecerá a conferência A Motivação na Escola, com German Duclo, na Biblioteca de Île-de-Sé, que fica na Rua Elgar, número 260, na Île-de-Sé. Na quarta-feira, dia 2, das 13h30, às 16h, terá início o curso Economia e Nossa Preocupação, com Michel Lapointe, da Universidade da Terceira Idade, na residência Ambiense, que fica na Praça do Comércio, número 50, na Île-de-Sé. Às 19h, haverá a exibição do filme Bagage, no Pier 5160, que fica na Boulevard La Salle, número 5160, em Verdun. Na quinta-feira, dia 3, às 7h30, acontecerá um encontro com os principais candidatos à eleição, na residência Ambiense, que fica na Praça do Comércio, número 50, na Île-de-Sé. Já na sexta-feira, dia 4, haverá a exposição Um Último Beijo pela Estrada de Nicolas Nabone. Nicolas Nabone é graduado em Artes Visuais e Mediáticas pela Universidade do Quebec, em Montreal. O Centro Comunitário Elgá fica na Rua Elgá, número 260, na Île-de-Sé. No sábado, dia 5, das 17h às 18h, teremos Zumba com Débora Ozipiã, no Parque Oeste Vancouver, que fica na Boulevard Île-de-Sé, número 201, na Île-de-Sé. Encerramos aqui mais uma transmissão da Rádio CIDS, na qual você pôde conferir a agenda da semana do dia 29 de setembro ao dia 5 de outubro de 2019, com Cristiana Martins. Agradecemos a sua atenção e desejamos uma boa semana. Agradeço ao vídeo a dia 5 de outubro de 한번ам.